Fala pessoal e aí beleza aí com vocês tudo bem olha só a gente tô de volta aqui chegando mais uma vez trazendo mais um vídeo de uma casa terra uma casa super da hora mesmo a casa assim com dois quartos na sala dois não três quartos sala cozinha sendo um dos quartos com suíte e varandada em volta como você tá vendo ele olha só que charme ficou essa casa essa casa da Diana e essa Diana que tem um terreno de 9 de frente 9 assim ó por 22 assim na lateral que chama assim 22 de fundo ela pediu na cor azul piscina casa toda com telha varandada em volta deixando aí um bom espaço na frente todo gramado bonitinho assim ó e passarelazinhas lateral aí como você pode conferir aí ó a casa foi feita com essas varandas né colocamos aí as calhas laterais também temos um bom espaço também no fundo ali ó dá uma recuada aqui é a Diana pediu a casa mais para o fundo do terreno né para ficar aí aqui tem um bom espaço na frente ali olha coloquei se essa pintura no muro da Ana do ad diferente né do azul fiz esse detalhe no muro da frente olha eu deixei aqui sem portão nem só para ter uma visão ali dentro e aqui eu coloquei um portão grande um portão de correr diferente ali ó só para você ter uma noção o outro muro lembrando que os detalhes é para você se inspirar e até mesmo você que tá em casa aí né lembrando gente olha meu e-mail tá na descrição do vídeo caso você queira transformar a sua planta em três deiro ok é só ir lá pegar o e-mail mandar para mim você fica sabendo de maiores detalhes na hora ok que o e-mail te retornem na hora as informações precisam que você vai precisar aí para saber como funciona meu trabalho ok telhado bacana ok telhado foi feito aí as quinas olha só toda a varandada é um terreno de nove metros foram foi feito a casa com aproximadamente aí seus oito metros quase seus oito metros aí né deixando um metro e meio de varanda um metro e trinta um metro e meio de varanda eu vou virá-la aqui posicionar certinho aqui para você ver essa casa por dentro espero que o modelo venha te ajudar aí ó daiana olha só aqui por dentro a planta foi a daiana que mandou via e-mail ok a casa ela é desse jeito foi feito algumas mudanças porque ela colocou esse banheiro aqui e a casa jogada para esse canto então é pelo fato de não poder colocar básculo ali naquela parede eu coloquei aqui ó eu fiz aqui ok uma uma pequena passagem aqui para poder dar assistência ali para ter uma báscula do banheiro ali ok aqui esse espaçozinho um espaçozinho de aproximadamente seus oitenta centímetros você pode utilizar para guardar alguma coisa principalmente assim é ferramentas de cuidar de jardim mangueiras essas coisas e pode pode ser guardado ali para aproveitar aquele espaço ok no fundo lá onde você pediu para colocar um banheiro que é o quarto de casal e foi colocado aqui bem no final local dessa varanda onde tem aqui uma varanda de fundo como você tá observando ali ó trazer mais de perto isso dá para você ver olha só eu coloquei algumas mobílias viu que você não pediu com mobílias mas sempre a gente coloca para poder dar um charme legal na casa ali por dentro olha cortinas ok a gente colocou vermelho mas é opcional coloquei um estofado ali na sala a porta lateral a porta de vidro de correr tá ali beleza aqui temos aquele outro quarto menor na sua planta aqui um quarto bem menor aqui e um quarto solteiro nessa na frente o banheiro esse verdinho aqui que é o wc social e o quarto casal intensa cama azul ok ok com um banheiro aqui bem no final ali que é o suíte ok a casa tem a varanda grande aqui nos fundos né a varanda na lateral uma varanda de frente espaço para o veículo aqui na frente do terreno que é o de 22 metros tá aí mais um modelo bacana deixou retornar ela com telha de novo aqui olha para você ver depois a gente volta vê-la por dentro se você quiser esse arquivo aqui ó daiana eu te mando tá é o arquivo é você precisa baixar o programa que é o programa que eu uso ok aí você vai para você abrir ele no seu computador você precisa desse programa olha só que bacana é um charme a casa muito bonita uma casa assim uma casa comum nem uma casa de fachada moderna mas é uma casa que tem varanda em voltas ajuda muito no modelo do visual da casa olha que charme a caixa de água ela fica aqui dentro desse telhado ok é o acesso seria com aberturas vinha por aqui para essa parede eu sempre coloco mas aqui eu não coloquei mas é claro né que seria por aqui ou por um mal um outro ângulo seria aqui no fundo em cima daquele banheiro suíte lá pode ser feito lá atrás também em caso não queira aproveitar ali a parte ali dentro da loja ali ok a lateral como você pediu mesmo a todo gramado todo com plantas de jardins em volta do muro ali por dentro o que que é por dentro você não ia colocar em por fora então coloquei ele bastante planta vou ter um uma bancada assim aqui para se sentar ali bater aquele papo ok vamos virar aqui e ver a casa por dentro mais uma vez para conferir olha só que charme ficou muito muito da hora vamos botar ela aqui nessa posição para você conferir aí se realmente tá do seu jeito o desenho em 3d lembrando olha só não deixe de curtir os vídeos ok não deixe de compartilhar você que tá inscrito no canal valeu mesmo você que não se inscreveu aí se inscreva no canal e fica fazendo parte do canal caminho certo tem uma planta que é transformada em 3d é muito simples e na descrição do vídeo aliás de todos os vídeos aí eu deixo o meu e-mail de contato lá você vai receber também contato de whatsapp tudo certinho para tá falando comigo e aí a gente vai combinar aí para transformar a sua planta em 3d a daiana pediu a casa por dentro branquinha né esse detalhe todo branquinho por dentro uma textura ali naquela parede foi colocado a beleza eu gosto de mostrar assim virando a casa certinho mostrar todos os detalhes para que a pessoa possa ver eu posso te enviar também o daiana é claro não trabalho com medidas nem mas eu posso te enviar também a planta baixa do desenho via e-mail ou whatsapp ok posso não vou te enviar isso faz parte aí do trabalho beleza lembrando aí para quem tá em casa às vezes tem dúvida olha só essa casa aqui ela é tá sendo elaborado para um terreno de 9 metros ok por 22 de fundo então só a casa aqui a casa sendo 9 por 12 9 por 14 por aí ok para você ter uma sala maior uma sala de aproximadamente aproximadamente aí seus 4 por 4 4 esse 4 aqui 3 por 3 uma cozinha no tamanho legal de aproximadamente 3 por 4 ok então esse quarto e casal no fundo também aí com seu 3 por 4 assim uma posição de 3 assim 4 assim um banheiro com 1 metro e 30 por 2 e 60 2 e 80 e por aí aqui vai esse quarto também é um quarto menor de aproximadamente 3 por 3 e meio beleza para você que tem dúvida em casa às vezes fica procurando algumas medidas estão então quando eu coloco vídeo né às vezes eu passa-se umas medidas básicas assim beleza tá aí mais um vídeo aí do canal um abraço forte você que tá aí em casa agora assistindo os meus vídeos aí aproveita e dá aquele lá que para valorizar o vídeo show de bola a casa ficou da hora mesmo ficou muito bacana deixa eu trazê-la com telhas olha que lindo ficou na casa com telha um abraço forte eu vou caindo fora que eu tenho mais vídeos qualquer coisa daiana você me fala aí ok que a gente viu que pode fazer por aqui valeu tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti